Olá, bom dia a todas e a todos. Iniciamos mais um dia de hoje com um webinar falando sobre gestão de contratos, parcerias para educação especial e educação infantil. Nesse webinar a gente vai mostrar como as organizações da sociedade civil, com base no marco regulatório das organizações da sociedade civil, devem se preparar para a execução dos termos que estão em vigor e quais providências precisam ser adotadas. A gente convida aqui o Luciano Meves, que é especialista em direito administrativo, ele é advogado, com experiência em elaboração de políticas públicas e parcerias do poder público com as organizações da sociedade civil. E o Carlos Sanches, que é conselheiro do Conselho Estadual de Educação do Paraná e membro do Instituto Campanha Nacional pelo Direito à Educação. O Carlos, ele foi presidente da Undime Nacional e do Conselho Nacional do Fundeb, além de ter coordenado também a elaboração e desenvolvimento da plataforma Conviva Educação. O Carlos atualmente é consultor educacional e está com a gente diariamente para falar sobre as videoconferências nessa situação de crise. Carlos e Luciano, sejam muito bem-vindos e um bom dia. Bom dia. Vamos lá, começa aí. Bom dia, Carolina. É um prazer estar com vocês aqui. Parabéns pela iniciativa do Instituto Doutor Antim, esse projeto de disseminação de boas informações, informações que possam ajudar os gestores na elaboração e na execução, neste momento, das políticas já estabelecidas, de forma a construir sempre segurança jurídica e eficiência no trabalho. Parabéns aí pela iniciativa. Bom dia, Carol. Bom dia, Luciano. Que bom que hoje a gente tenha a possibilidade de discutir também do ponto de vista jurídico essa questão importante. Haja vista que muitos municípios colocaram aqui ao longo da nossa programação, dos nossos dias de videoconferências, a preocupação que tem nesse momento sobre como tratar dessa questão. E aí fica sempre a pergunta, né? Ah, mas os termos de fomento e parceria que eu firmei lá no começo do ano, eles tinham uma estrutura, era um projeto. E agora, como vai ser? E eu posso pagar ou não posso pagar? Eu preciso alterar o tema? Eu preciso alterar o projeto inicial ou eu não preciso alterar o projeto inicial? São muitas dúvidas. E é muito bom que a gente possa ter hoje o doutor Luciano Meves aqui para conversar conosco e acho que vai ser um dia bacana, Carol. Bacana. A gente vai lançar agora a primeira pergunta. A gente faz, para quem não conhece ainda, está chegando pela primeira vez, a gente faz várias enquetes durante a nossa videoconferência, né? Então, o que a gente precisa saber de vocês? A gente quer fazer uma pergunta para que vocês possam falar um pouco sobre o dia a dia de vocês e assim a gente consegue discutir em cima dela. Ana Clara, se você puder lançar a primeira pergunta, acho que seria bacana. Se vocês puderem ir respondendo, a gente já pode começar a conversar sobre esse assunto, né? Adiantando um pouquinho para vocês sobre a pergunta que a gente vai fazer é, quais são os seus principais desafios na gestão de contratos no âmbito da educação infantil e educação especial? Então, a gente tem aí cinco oportunidades de resposta. A número um é conhecer a legislação. A número dois, conhecer os diferentes instrumentos legais de parceria, contrato de gestão, termo de parceria. A três, adequar necessidades locais à legislação pertinente. A quatro, conhecer condições de dispensa de licitação. E a cinco, possuir equipe preparada para lidar com contratos da educação infantil e da educação especial. Ana Clara, assim que você conseguir lançar a primeira pergunta, essas são as perguntas que a gente vai fazer para vocês. Luciano, acho que você pode começar. Agradeço aí mais uma vez a sua participação e esperamos que tenhamos um ótimo webinar no dia de hoje. Vocês vão colocar a pergunta aí? Sim, na verdade as pessoas, segundo Ana Clara, já estão votando, é porque não apareceu para a gente. Ah, tá. Tudo bem, não apareceu. Introduzindo o assunto. Mais uma vez, bom dia. A preocupação sempre dos gestores é construir ações que possam ter eficiência, mas que tragam segurança jurídica. Nós estamos num momento em que há um ambiente de muita emoção, inclusive, que aflora as nossas sensibilidades por conta das necessidades. Entretanto, nós não podemos, principalmente porque mexemos com uma coisa pública, deixar que os princípios básicos da administração pública possam ser colocados de lado. Até porque, neste momento, estão todos envolvidos em buscar soluções para as questões que são postas aí, as questões de paralisação, suspensão das atividades escolares. E as decisões vão sendo tomadas. Alguns dias atrás nós vimos já na mídia a preocupação dos gestores em distribuir a merenda escolar para as crianças que precisam, as famílias em vulnerabilidade. Com a ideia de também não deixar o alimento se estragando na escola, mas auxiliando essas famílias mais vulneráveis, mas não podemos apenas ficar nesse momento de emoção. Toda a atitude, todos os atos administrativos advindos dessa vontade de se buscar a solução precisam estar envolvidos numa segurança jurídica. Porque, no momento, nós estamos envolvidos com emoção, mas lá na frente, quando as prestações de conta ou quando o Ministério Público estiver se deparando com uma situação dessa, eles não vão usar muita emoção, não. Vão usar o texto da lei e a parte mais severa da lei. Então, a minha preocupação é sempre que os gestores possam fazer tudo aquilo que precisa ser feito, tudo aquilo que precisa ser feito, mas com segurança jurídica. E também nessa área dos contratos de parceria, também tem que ter essa preocupação. O que é que já foi estabelecido? Precisamos cumprir aquilo que foi estabelecido. Precisa mudar alguma coisa? Ou seja, então vamos trabalhar dentro da legalidade, vamos fazer aditivos, vamos dar publicidade, vamos usar aqueles princípios básicos da administração pública que estão ali no artigo 37 da Constituição. Se você puder colocar aquele artigo só para a gente lembrar, para fazer essa introdução, que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes, inclusive, então, na gestão municipal, obedecerá os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, quando um gestor me ligou alguns dias atrás, Luciano, o que eu preciso fazer para que a merenda possa ser distribuída? Então, eu disse a ele, pega aqueles cinco itens ali, os cinco princípios e verifica se os seus atos têm legalidade, está fundamentado em lei, se a ação que você vai fazer não está envolvendo apenas um grupo ou algumas pessoas, mas que dê o caráter de impessoalidade, procure trabalhar a questão da moralidade administrativa, dê publicidade e que tudo isso possa gerar eficiência e não ao contrário. Então, eu acho que a gente começa por aí, certo? Qualquer ato que vocês vão ter nessas decisões, precisa estar fundamentado nesses princípios. Aqui eu estou vendo a gestão de contratos, quais são os seus principais desafios na gestão dos contratos? Primeiro passo, acredito, que é conhecer a legislação, para que tudo que você vai fazer, você faça com tranquilidade e segurança. Já vamos colocar, deu uma travadinha aqui, mas já está indo, Luciana, pode continuar à vontade. Enquanto isso, já apareceram as perguntas aqui para a gente, não estava aparecendo para a gente, mas estava aparecendo para os demais e quem entrou agora pode, por favor, responder quais são os seus principais desafios na gestão de contratos no âmbito da educação infantil e da educação especial. Por favor, respondam e no meio da nossa conversa a gente volta a conversar sobre esses resultados. Vamos lá, Luciana. Ok. Acho que as perguntas, acho que todos esses itens dessa primeira pergunta, eles são pertinentes. Conhecer a legislação, diferente da atividade privada, atividade pública, você só pode fazer aquilo que está na lei. Atividade privada, você pode fazer tudo aquilo, certo? Desde que a lei não proíba, né? Tudo aquilo que der na telha, como falam por aí, é possível se fazer na atividade privada, desde que não seja proibido pela lei. Já na atividade pública é diferente, né? Tudo que você vai fazer precisa estar na legislação, desde a sua lei orgânica, no município, desde o plano plurianual, a lei diretriz orçamentária, a lei orçamentária, ou seja, não dá para fazer nada se não tiver colocado na legislação municipal. Os diferentes instrumentos legais de parceria, contrato de gestão, termos de parceria, eu não sei quais que vocês estão utilizando no momento, né? A relação entre poder público e as instituições, as organizações da sociedade civil, que são parceiras do município, precisam ser feitas com fundamento na lei federal 13019. A lei federal 13019, ela também demanda uma regulamentação do município. Então, através de decreto, através de uma lei municipal, você precisa regulamentar a sua situação baseada na lei federal, você precisa construir a sua legislação local para regular esse relacionamento entre vocês, vocês e as APAES, vocês e as creches comunitárias, enfim, que é o assunto, referência que nós vamos trabalhar agora. Adequar as necessidades locais a legislação pertinente, né? Conhecer as condições de dispensa de licitação, né? Quando isso pode acontecer, sempre lembrando, é importante cada município, eu estou vendo aí, que tem o seu, os seus decretos de situação de emergência, de calamidade pública, estejam publicados esses decretos para que dê fundamento a qualquer tipo de dispensa de licitação. Isso é uma coisa muito importante, né? Possuir equipe preparada para lidar com os contratos de educação infantil, educação especial, essencial, né? Acredito que é o que, por exemplo, a parceria pela valorização da educação, né? Incentivada pelo Instituto Votarantins, está fazendo esse momento, que é capacitando a cada um de nós, né? Gerando informações, troca de informações, mas também, tal como esse momento da pandemia, aqueles que têm ações preventivas vão sofrer menos, né? Nós precisamos sempre de ações preventivas, então aqui é um desafio, né? Para que, em outros momentos também, haja fortalecimento dessa capacitação da equipe para enfrentar todas essas demandas. Enfim, aqui... Pode responder a pergunta que ela sai da tua tela, Luciano. Ah, sim. Clica em qualquer botão que você quiser, ela já vai sair da sua tela. Acabei de fazer, né? Ok? Então vamos lá. Tem alguém já fazendo alguma pergunta específica? Ainda não. Pode... Se você está vendo o material na tela, pode ir tocando. Ok, né? Então eu estava colocando aqui que... De onde que surgiu essa questão? E essa é a preocupação no momento, né? Eu acho que vão surgir perguntas aí. Essa parceria entre poder público e iniciativa privada, ela existe há muito tempo, né? Mas por conta de algumas CPIs ao longo dos últimos... Da última década, né? Casos isolados de malversação de recursos públicos, né? E ainda pouca ênfase no controle dos resultados dessa parceria no passado, provocaram, então, a construção de uma nova legislação. E essa legislação, então, coloca quais os instrumentos necessários para que haja essa parceria. Você tem aí termo de colaboração e termo de fomento. Acredito que tanto para a educação infantil quanto para a educação especial, os termos que vocês estão utilizando, e na minha maneira de ver, é o instrumento correto, é o termo de colaboração. Porque enquanto o termo de fomento falava em incentivo, são ações que essas organizações realizam e que o poder público se interessa em poder apoiar e poder contribuir para que elas sejam executadas, já o termo de colaboração, ele é utilizado para ações que é obrigação do poder público, no caso de educação especial e educação infantil, e o poder público, então, lança a mão de parcerias, buscam nas instituições que existem no município a possibilidade dessa parceria. Então, a obrigação é do município de ofertar educação especial, é do município de ofertar educação infantil. Mas, por conta da demanda grande, por conta da falta, às vezes, de estrutura, o município, dependendo do caso da educação especial, até por conta da falta de know-how no primeiro momento, de experiência, expertise no primeiro momento, sei que as redes municipais estão altamente, buscando uma alta capacidade na área de educação especial, mas ainda lança a mão dessas parcerias, porque as APAES, por exemplo, vêm realizando ao longo da história trabalhos muito importantes. Então, provavelmente, o que você tem na sua mão são termos de colaboração e que precisam ser cumpridos dentro das suas cláusulas. Nesse momento, quando há suspensão dessas atividades, é importante entender, ir para o termo, ir para o documento e verificar as possibilidades de suspensão ou não deste documento. Haja vista que as atividades daquela instituição, boa parte das atividades, precisarão ter continuidade. Os professores deverão receber, têm que receber a sua remuneração. Custos básicos da instituição, provavelmente, continuarão. Então, há necessidade, neste momento, de se rever, talvez, não o termo de colaboração em si, mas o plano de trabalho, que foi a referência para se estabelecer a parceria. Nesse plano de trabalho, com certeza, você vai encontrar situações em que você vai poder reorganizar o plano de trabalho. Então, eu sugiro reuniões, reorganizar o plano de trabalho, e aí, você fazer um termo aditivo, colocando aquelas situações que vocês concordaram, que serão suspensas, ou que não receberão recursos. O cronograma financeiro, provavelmente, pode sofrer alguma mudança, e tudo isso, elabora um termo aditivo, reorganiza o plano de trabalho, e dá a total transparência, no sentido de dar publicidade. Publica, na internet, no diário oficial do município, e gera, então, a segurança para todas essas ações que vocês precisam realizar. realizar. Tem na tela aí um... Um checklist. Mais à frente? Ah, tá. Que a própria... O próprio marco de regulação das organizações da sociedade civil, a lei, ela fala em planejamento, seleção, execução, monitoramento e prestação de contas. Nós poderíamos, claro, conversar sobre planejamento, acho que o foco principal já está aqui na execução, talvez em outro momento, aqueles que ainda não realizaram parcerias, ou que desejam fazer parcerias, o planejamento é extremamente importante para gerar segurança jurídica. Um bom planejamento vai evitar problemas e dessabores lá na frente. Você fala para os gestores, geralmente esses dessabores desaparecem muitas vezes depois que você deixou o mandato, depois que você deixou a função de secretário, de gestor, você está lá na sua casa descansando e de repente bate na porta com um oficial de justiça, uma ação para você responder. Esse é um sabor terrível, principalmente quando você já está fora da instituição, no caso de alguns gestores, que acabam sendo de outras áreas, que vêm e atuam no momento. Então, o planejamento vai construir segurança jurídica. O processo de seleção, provavelmente na maioria dos casos aqui então já aconteceu e nós estamos falando do processo de execução, na realidade. Nós estamos ali, estamos agindo, estamos repassando recursos, estamos acompanhando, monitorando e de repente a pandemia faz com que tudo isso seja paralisado. O que devo fazer? Então é isso que nós estamos conversando. Pode passar aí. Então, claro, eu trabalhei aqui com alguns assuntos que talvez seja para um outro momento, que é planejar com eficiência. Não sei se vocês lembram lá daqueles cinco itens, dos cinco princípios da administração pública, que é legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade. Esses quatro primeiros já existiam na Constituição de 88. Mas só em 98, dez anos depois, houve uma emenda na Constituição e foi inserido o último princípio ali do artigo 37, que é eficiência. E planejar com eficiência, garantir eficiência é como foi colocado ali naquelas perguntas. Capacitar os gestores através de diversos instrumentos, cursos, capacitações online como essa que está acontecendo agora, que já aconteceram, outras, enfim, estruturar o órgão operacional, instituir ritos processuais, claros, transparentes, dinâmicos, evitar a burocracia, existe a burocracia necessária, mas tentar evitar a burocracia desnecessária, trabalhar como avaliar as propostas, como se elaborar termos de referência, como trabalhar a fiscalização e execução dessas atividades e análise da prestação de contas para gerar segurança. Nesse momento, a atitude do gestor com sabedoria vai evitar de sabores, como eu disse lá na frente, principalmente na hora da prestação de contas. Aí, alguns assuntos aqui, que talvez sejam mais muito específicos, cuidar da previsão orçamentária, relatórios das parcerias, trabalhar a construção desses relatórios, porque você precisa de checklist, o que o membro da comissão de monitoramento vai fazer na instituição? Ele precisa avaliar o plano de trabalho, ele precisa saber se os aspectos pedagógicos que são as diretrizes da Secretaria Municipal de Educação para a Educação Especial estão sendo reproduzidos também naquela parceria. Não é para ter políticas diferentes aqui, eu tenho uma diretriz pedagógica, mas lá eu deixo a instituição estabelecer a diretriz pedagógica. Então, você precisa acompanhar. Se a diretriz pedagógica lá naquela parceria também está dentro daquilo que está estabelecido no plano municipal de educação ou nas diretrizes de Educação Especial da Secretaria. A informalização de denúncias, eu acho que o trabalho de transparência e permitir que a sociedade possa, de alguma forma, fazer as denúncias quando verificar alguma irregularidade para avaliação são assuntos pertinentes no planejamento. Então, também, construir o processo com transparência, são os assuntos do artigo 9 ao 12º. fortalecer a participação e divulgar as ações, artigo 13 ao 15 da lei. Então, tudo isso, para mim, está dentro de um planejamento com eficiência para evitar os dessabores futuros. Pode passar esse slide. No artigo 16, 17, nós trabalhamos a questão de estabelecer os instrumentos corretos, como eu falei, instrumento de fomento, termo de fomento, é quando um assunto, na minha maneira de ver, não é obrigação do município, uma política pública, uma oferta, não é obrigação do município, mas ele acha muito interessante. Vou usar um exemplo, talvez, simples aqui. Verifica-se que, lá numa comunidade, o município verificou que tem lá um programa de capoeira, e algo bonito, porque está integrando a comunidade e o município pode, então, se relacionar com aquela organização que está implantando através de um termo de fomento. O município vai lá fomentar uma atividade, não é obrigação dele, mas ele acha muito interessante e ele vai lá, então, fomentar o documento necessário para isso, é o termo de fomento. Já no termo de colaboração, como eu disse, é o caso das obrigações do município, quando ele busca instituições para poder construir essa política pública que ele não está conseguindo fazer sozinho, que é o caso da educação especial e da educação infantil que nós estamos falando. E estabelecer, também, os aspectos importantes do plano de trabalho, o artigo 22. Um plano de trabalho bem construído, que é possível se verificar cada ação, tanto na área de infraestrutura, na área pedagógica, e na área de desenvolvimento da política em si, é extremamente importante. Um termo de referência, um plano de trabalho bem feito, vai dar, principalmente, também, depois, para o gestor, como ele responder a qualquer questionamento que for feito pela sociedade civil organizada, pelo Ministério Público, em juízo, fora dele, ele vai poder responder quando ele vê um relatório de todas as atividades baseadas em um bom plano de trabalho. Pode passar? Enfim, nós podemos, em outros momentos, falar de seleção, execução, monitoramento, nós estamos falando aí do planejamento, mas o foco aqui é já estamos no meio, da execução. O que a gente pode contribuir, com as dúvidas de vocês, para essa execução, nesse momento, de forma inédita, suspensão, rescisão, o que a gente pode contribuir nesse momento para passar informações que já é de segurança jurídica para vocês. Agora eu que estou fazendo a pergunta para vocês. Bacana, Luciano. Eu vou aproveitar esse momento, então, e vou pedir para a Ana Clara soltar para a gente as respostas das perguntas que foram feitas no início da nossa videoconferência, assim a gente pode debater um pouquinho sobre esse assunto e na sequência eu já sigo com as perguntas. Então, quais são os principais desafios na gestão de contratos no âmbito da educação infantil e educação especial? O maior desafio é conhecer a legislação e, em seguida desse, conhecer os diferentes instrumentos legais de parceria, contrato de gestão, termo de parceria, também está muito próximo de adequar necessidades locais à legislação pertinente e possuir equipe preparada para lidar com contratos de educação infantil e de educação especial. Eu acho que é uma questão de estrutura, dentro da Secretaria de Educação, de ter pessoas capacitadas para desenvolver o trabalho, né? Certo. É bem isso mesmo, né? E eu entendo que o gestor, o ideal era que cada gestor pudesse tirar um tempo para uma formação. Entretanto, a gente sabe que muitas vezes o gestor é escolhido mais pela experiência, expertise dele, né? Na execução das atividades, do que necessariamente por conta de um preparo acadêmico, né? Se assim eu posso dizer. Conheço muitos secretários de educação e sempre tenho desafiado eles, né? Se eles não conseguem ter o tempo suficiente para obter todas as informações da legislação, no mínimo, ele tem que escolher alguém da equipe dele e tem que dizer, olha, você é a minha segurança jurídica. Ah, não tem procurador? Algumas secretarias já tem um assessor jurídico ao lado do secretário. Ora, se eu estou falando que o primeiro princípio de todo o ato da administração pública é legalidade, não tem como não ter um assessor jurídico do teu lado. Até porque a penalização por equívocos, por erros, até por culpa, nem falando do dolo, por culpa, é muito pesada. É muito desgaste. Conheço muitos gestores assim, de primeira linha, pessoas altamente capacitadas que fizeram trabalhos maravilhosos, mas estão há cinco, dez, quinze anos respondendo processos. Processos. Por quê? Porque não atentou para os aspectos da segurança jurídica. E muitas vezes acabam até tendo dificuldades financeiras para custear essas defesas deles no futuro. Porque agiu de maneira correta, não se aproveitou no momento para enriquecer, continua sendo um professor depois que deixa a gestão, os salários não são naturalmente atrativos ou capazes de sustentar custos jurídicos de advocacia muito caros. Então, nada melhor do que tomar cuidado neste momento. Principalmente, alguns, ontem, conversaram sobre essa conferência e já recebiam uma mensagem do secretário dizendo, Luciano, posso pagar? Não está tendo aulas. Eu posso pagar? Essa é a grande pergunta, né? Essa é a grande pergunta. É bem isso aí. Eu disse para eles assim, claro que o pagamento ele é possível se você tem um documento, se você precisa cumprir aquele documento, certo? Se o plano de trabalho vai ser realizado ou não, essas condições precisam ser estabelecidas, mas naturalmente todos esses contratos eles precisam ser cumpridos, ok? O plano de trabalho vai ser executado, então você pode fazer uma readequação do plano de trabalho. Mas eu posso fazer uma readequação financeira? Também você pode ter aditivo financeiro e aditivo alterando só as atividades ou os prazos. Você pode suspender e prorrogar, porque ele é um documento, né? como um convênio, antigamente usava-se os convênios, hoje é o termo de colaboração, que pode ser prorrogado também. Então, ele perguntava, o que fazer com esses termos que estão em vigência, Luciano? Eu falo assim, continue fazendo monitoramento com base no plano de trabalho. Tem um plano de trabalho? Faz monitoramento, até porque o monitoramento era a execução das atividades. veja só, se está marcado um monitoramento para a semana que vem, um dos itens de um monitoramento é verificar se aquelas colocações, principalmente de infraestrutura, lá das condições da instituição, estão vigentes. E aquela infraestrutura, salvo um pensamento contrário, mas elas estão lá. Então, você pode verificar, eu lembro de uma instituição que, aqui no interior do Paraná, região oeste, que no checklist estava verificar se as carteiras de trabalho dos profissionais estavam devidamente assinadas, os contratos estavam devidamente. Então, o trabalho burocrático, é possível se realizar o trabalho burocrático no monitoramento da parceria, outras atividades. Como é que está a estrutura daquela escola? Talvez até melhor olhar a estrutura sem alunos dentro do que necessariamente com os alunos. Talvez, é o tempo da instituição, de repente fazer aqueles reparos que não teria, só teria julho para fazer, aproveita para fazer agora. O país não vai parar, não. Vai estar parado parte dele para conter a pandemia. Isso é salutar, eu acho que já está dando resultado, obedecer as autoridades sanitárias acima de tudo. E, entretanto, é possível se realizar algumas atividades. Pagar é possível, eu falei, deve ser feito dentro do cronograma que comprou o plano de trabalho. Posso antecipar pagamento? Disseram, me perguntaram. Eu disse assim, a antecipação deve ser requerida com justificativas que demandem alteração do cronograma. Posso suspender? Se houver concordância, você pode suspender, mas imagino que nessas duas atividades, educação especial e educação infantil, você tem envolvidos vários compromissos da instituição, principalmente nessa questão do trabalho. não vejo... Não vejo... Oi, desculpa. Aproveitando, voltando aí no plano de trabalho, porque eu acho que é uma questão importante e é uma questão que já apareceu aqui no PVE. O plano de trabalho foi previamente construído, previamente definido. Com a suspensão das aulas, há uma modificação quando o plano de trabalho estabelece prazos para verificação, prazos para análise e avaliação no trabalho que está sendo executado, por exemplo, na Escola de Educação Infantil. Hipoteticamente, as aulas foram suspensas no dia 20 de março e estava previsto lá que todo dia 25 tem avaliação e verificação das atividades que são realizadas. Nesse caso, portanto, é possível alterar o plano de trabalho em comum acordo entre as partes. então a primeira questão é possível alterar. Em alterando o plano de trabalho é possível reprogramar ou isso desconfigura o ato de chamamento lá atrás, feito lá atrás? Veja só, eu tenho que atentar muito pra isso. Acho que você colocou uma situação que precisa ser observada. Reprogramar trabalha principalmente aspectos de quantidade e de prazo, mas de um objeto, do mesmo objeto. Tomar cuidado para não gerar, certo? A desconfiguração do objeto. Essa é a preocupação, né? Isso. Não mudar o objeto. Por quê? Porque, tal como num processo licitatório, a proposta foi escolhida em cima de um objeto. Claro, tem prazos, tem quantidades, mas tem aquele objeto. Imagine só se o objeto da educação infantil for alterado. E aí, uma outra instituição que deixou de ser escolhida, vamos supor que houve um processo de escolhas, duas propostas, três propostas, de instituições e aquela instituição é que venceu. Foi escolhida, foi selecionada. Usa o termo que é usado na lei. Então, se houver desconfiguração do objeto, certo? Aí, pode gerar um problema. Então, evite desconfigurar o objeto. Mas, sim, é possível reprogramar prazos e reprogramar também quantidades, até porque algumas situações aí podem surgir e você precisa, o que precisa, de fato, é fazer uma reunião, atentar para isso e estabelecer um aditivo, um novo plano de trabalho com as justificativas, decretos, todos os considerandos que existem já destipulados no município, a legislação, decreto, decreto do governo federal, do governo estadual, em muitos lugares foi o governo estadual que determinou a suspensão das atividades escolares, às vezes a sua escola, o seu sistema de ensino é vinculado ao sistema estadual de ensino, não tem, o sistema municipal de ensino, então pegar, colocar toda aquela fundamentação daquela legislação e aí reorganizar o seu plano de trabalho, é sim, é possível fazer essa reorganização com todos esses cuidados e depois fazer a devida publicação dessa decisão de vocês. Luciano, tem que aproveitar e agora a gente vai sempre para a particularidade, Carol, porque acho que tem bastante perguntas, daqui a pouco a Carol já começa a fazer as perguntas, mas voltando a essa questão do plano de trabalho, hipoteticamente, digamos que uma determinada instituição de ensino que atende 100 crianças na educação infantil, previamente foi no plano de trabalho estabelecido quais meses seriam trabalhados, um calendário escolar, o que era serviço, o que era pagamento de pessoal, enfim, todo o investimento bem definido no plano de trabalho. E aí, com a suspensão das aulas, nós teremos a reorganização do calendário escolar, então é importante a partir da sua consideração que cada município pegue agora cada plano de parceria, termo de fomento e vai fazer uma análise do que está previsto lá, porque só o fato de reorganizar o calendário já demanda necessidade de alteração no plano de trabalho, é isso que você estava colocando agora também, é isso? É bem isso aí, acho que como tudo que você vai fazer precisa estar escrito na lei, você precisa dar fundamento a essas atitudes que vocês estão tendo aí, né, as escolhas e as decisões precisam estar bem documentadas, né, eu lembro quando eu fui, tive a oportunidade de estar, como superintendente da Secretaria de Educação do Paraná, eu, todo documento que eu assinava, eu mandava digitalizar e botar num HD externo e eu tenho esse HD até hoje, né, no primeiro momento eu tirava cópias, né, tirava cópia de tudo, cópia de tudo e levava, porque você em algum momento será questionado se essa tua escolha ou a decisão, aquilo que foi feito, estava fundamentado no princípio da legalidade, se tinha publicidade daquilo ali, então essa preocupação que vocês têm, eu acredito que provavelmente muitos de vocês já tomaram decisões de forma emergencial, mas é necessário sentar, chamar a equipe e verificar todas essas mudanças e colocar essas mudanças até aquelas que vocês já decidiram, né, colocar no papel, confirmar para você dar essa publicidade, dar essa legalidade a essas decisões, então é possível fazer alterações entretanto, vocês precisam atentar para documentar isso, porque no momento que vocês forem questionados pelo Tribunal de Contas Estadual, né, ou do município, se for o caso, em alguns estados existe Tribunal de Contas do município, em algumas capitais, ou ainda pelo Ministério Público, muitas vezes esses recursos podem ter, né, contaminação no bom sentido da palavra, recursos federais, e aí o Ministério Público Federal, né, na hora que você vai ter que fazer a primeira explicação para algum questionamento, para uma prestação de contas, essa tua decisão de fazer alterações precisa estar muito bem justificada e documentada e publicada. Carol, a gente tem bastante perguntas, você quer começar com as perguntas e nós temos mais perguntas para soltar na tela também, né? Temos, temos, eu acho que a gente podia soltar na tela a primeira pergunta, porque depois a gente tem mais uma última, senão não vai dar tempo da gente responder. Então, peço para a Ana Clara soltar essas próximas perguntas, que é basicamente a avaliação de vocês sobre essas reuniões que a gente tem feito, né? Essas videoconferências diárias. É muito importante a gente ter o resultado de vocês com relação a isso, para que a gente possa estar sempre buscando melhorias, enfim, nos ajustando. Então, a gente pede que vocês respondam. E a medida que respondem, a tela já sai da tua tela também. A tela da pergunta já sai da tua tela. Exatamente. É mais uma avaliação de satisfação de vocês com relação ao nosso trabalho. E, Luciana, acho que eu vou lançar a primeira pergunta. Muita gente com muitas dúvidas, né? A Tailane Rocha, ela diz assim, outro grande desafio na nossa rede é quanto à educação especial. Ter uma equipe multifuncional é uma necessidade enorme. Quais os caminhos que possibilitam parcerias de colaboração para atender a esta especificidade? É a dificuldade de ter profissionais principalmente da área da saúde, né? É realmente muito difícil nesse momento, né? Pois não, Luciano? Na capital do Paraná havia um trabalho de um órgão dentro da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Educação, mas que absorviam profissionais da área de saúde, psicologia, e a gente tinha uma equipe multidisciplinar. E quando surgiram algumas mudanças na legislação, aí nos últimos anos, essa equipe teve que ser desfeita porque eram profissionais da área de saúde e não havia aqueles profissionais na área de educação, principalmente na área de psicologia. que é uma atividade profissional extremamente importante, psicólogo, para compor essas equipes multidisciplinares junto com pedagogo, psicopedagogo, enfim, fonoaudiólogos, etc. Então, o primeiro passo é que os municípios conquistassem, construíssem uma carreira que pudesse compor esses profissionais, porque eu entendo que são atividades que vão ser necessárias ao longo de toda a história. Eu não vejo que é algo sazonal, nós vamos ali, contratamos ali, porque só precisamos neste momento. São profissionais que vão ser necessários. Entretanto, às vezes, as condições e essa demanda não conseguem ser executadas através de concursados. Então, você precisa, então, lançar a mão de contratação. Você tem dois caminhos, você tem a contratação de empresas, de institutos, de personalidade jurídica para poder atuar. Você pode contratar, claro, de forma precária, contratar temporários, alguns profissionais também, através de um PSS, um programa de seleção simplificada, mas existem, então, também as parcerias com organizações que trabalham com esses temas. Tem institutos que compõem diversos profissionais que tenham essas equipes multidisciplinares que possam, então, servir de apoio à rede municipal de ensino. Para tanto, precisa ser utilizado os instrumentos necessários. Detectada a existência de um instituto, de dois institutos, elabora-se uma proposta e lança-se um edital para que esses institutos possam, então, apresentar suas propostas para construir, então, ou compor ou estabelecer uma equipe multidisciplinar para ajudar a gestão municipal. Por certo, às vezes, eu fico imaginando as realidades diferentes, uma cidadezinha pequena no interior de qualquer estado do Brasil, não consegue necessariamente, ou talvez não teria tanta demanda para uma equipe multidisciplinar, assim, imaginando, então, ele busca essa equipe multidisciplinar numa cidade vizinha, numa cidade polo, e para tanto, ele faz uma parceria. Como é feito com a APAI, vamos supor que uma APAI tenha uma equipe multidisciplinar muito boa, qualificada, e, nesse caso, o município quer se utilizar daquela equipe. Claro que ela pode fazer uma parceria para que aquela equipe possa, então, auxiliar ou atender as demandas daquele pequeno município. Estou usando aqui uma hipótese. Então, para mim, existem, sim, meios de se estabelecer a construção dessas equipes. O ideal seria o concurso público, contratando esses profissionais e compondo a equipe da educação. Porque, se não, está aqui um diretor de educação, um dia lá um político qualquer, um prefeito qualquer, tira a pessoa, coloca numa outra área da prefeitura, e aí perde-se aquele profissional ali que está vinculado à educação. Agora, essa é a opinião pessoal minha. Não sei o que eu posso ter. Só lembrando, Luciano, Luciano, só lembrando que os profissionais da área da assistência social e também da área da saúde não podem ser pagos seus salários nem com Fundeb nem com MDE, nem com 25, para efeito de cumprimento do artigo 70 da Lei de Diretriz de Base de Educação. Continua lá, doutor Luciano. Provavelmente foi isso que aconteceu aqui em Curitiba. Quando chegou, há uns anos atrás, alguns profissionais talvez estavam sendo pagos de maneira equivocada e aí teve que voltar para a saúde porque, aliás, eram pagos com recursos da saúde e recursos da saúde não poderiam ser utilizados também na área da educação. Mas é por aí. Então, é possível sim. É possível construir e é necessário construir, certo? Respondi duas demandas de instituições de ensino recentemente ao Ministério Público, para o Ministério Público, que questionava as instituições se haviam nas instituições equipe multidisciplinar. Então, a escola teve que apresentar à sua equipe profissionais qualificados, especialistas, uma escola, no caso, uma escola privada. O poder público precisa também garantir a existência e a participação de uma equipe multidisciplinar para acompanhar. Até porque cada estudante que é diagnosticado com algum tipo de deficiência, ele precisa ter os laudos, e esses laudos, mesmo que sejam particulares, precisam ter a avaliação de profissionais qualificados para garantir que o instrumento que está sendo utilizado ali, tanto na escola pública quanto lá numa instituição privada que é parceira, é um instrumento adequado para tratar aquela criança com a especialidade que ela precisa ser tratada. Então, a necessidade é impossível. Só para lembrar um caso, um caso aqui, rapidinho ali, no interior do Paraná, aqui também, me deparei com uma situação onde o Ministério Público requereu o laudo da criança que era aluna de uma escola especial e quando foram mexer na papelada, nas pastas, que é algo que o monitoramento tem que acompanhar na parceria, descobriu-se que aquela menina tinha vindo de uma outra cidade e não tinha trazido o laudo e a menina tinha 15 anos de idade e foi feita uma nova avaliação e essa menina não precisava de estar na escola de educação especial. E aí, imagina a dor de cabeça que a secretária municipal de educação teve junto ao Ministério Público de estar faz um ano e meio com uma criança numa escola parceira dela e não verificar os laudos e diagnosticar a necessidade especial da criança. Olha como isso é muito sério. Complexo. Vamos lá. Claríssimo. Bom, vamos então para a próxima pergunta. A gente vai falar com a Helena Moreno. Ela diz assim, considerando que foi exposto pelo professor sobre a possibilidade do gestor ser convocado e esclarecer procedimentos questionados pelo Ministério Público no momento posterior, inclusive quando o gestor já não se encontra mais na função que ocupava, qual a importância dos registros e documentação do processo, bem como a importância do gestor guardar consigo cópias destes registros. Bem, eu coloquei isso em uma questão muito particular minha. O poder público precisa garantir que toda a documentação fique devidamente arquivada, fique devidamente guardada para eventuais questionamentos. Mas, infelizmente, os procedimentos de arquivamento ainda são muito falhos. Ainda são. Hoje já existem procedimentos onde a documentação, os processos são digitalizados. O Estado do Paraná, recentemente, eu fui protocolar um documento e a área administrativa do Estado, não, você não protocola mais. Você digitaliza e você entra no sistema e coloca. Então, talvez, dessa forma, é mais fácil de guardar, de arquivar esses processos. Porque nós falamos aqui com municípios com realidades totalmente diferentes. Trabalhei uma época, não sei se o professor Carlos se lembra, de um município no interior da Bahia, que eles não tinham nada eletrônico. Inclusive, a lei, o plano de carreira dos professores foi escrito à mão, aprovado na Câmara dos Vereadores à mão. Isso, mais de 10, 15 anos atrás, que há muito tempo a gente já tem informática. Mas, realidades diferentes. Então, o que eu sugiro? Construa processo de arquivamento correto na sua secretaria municipal. Agora, particularmente, eu vou dizer para vocês, crie um sistema próprio de digitalização de tudo que você decidir, de todas as portarias, das resoluções, das decisões, das atas, das reuniões, digitaliza tudo e vai colocando um HD externo. Não custa. De repente, isso vai te ajudar lá na frente, na hora que você precisar responder. Não seria o adequado, deveria garantir. Mas, na prática, o que eu vejo, ainda hoje, é quantos gestores que às vezes me procuram para poder fazer uma defesa, explicar para o tribunal que ele foi secretário há 10 anos atrás e o processo está lá e ele não tem mais documentos e vamos à prefeitura, é um grupo adversário, dificulta, certo, encontrar os documentos. Então, se precavenha, tome cuidado, previna, tire cópias e digitalize todas as decisões e atas que vocês realizam e coloque aí para a sua secretária ou seu secretário do ladinho, digitalize e leve para a sua casa. Muito bem. Bom, seguimos então. Minha próxima pergunta é de Margarete Ribeiro, a Margot da Citrosso, uma das empresas investidas. Agradeço, Margot, pela sua participação aqui. Ela diz assim, nos termos de cooperação, no que se refere ao cronograma de execução, também é necessário fazer aditivo? Veja só, o aditivo é um documento oficial que aponta as alterações. No documento, você tem o termo de colaboração e junto do termo de colaboração, você tem o plano de trabalho. Dentro do plano de trabalho, você tem cronograma de execução. Então, quando você vai alterar o cronograma de execução, você tem que alterar o documento mestre também. Então, você tem que fazer o termo aditivo indicando que houve alteração e ali você pode incluir ali ou você pode colocar em anexo. um novo plano em anexo estabelecido e aí publica os dois. Dá publicidade aos dois ou pelo menos há um resumo daquilo ali no jornal para não haver custos elevados no jornal, mas esse anexo precisa ter assinaturas para garantir a segurança para o gestor de que aquela decisão não foi alterada depois. Bacana. A Lígia de Bela, que é uma das nossas formadoras, ela pergunta o seguinte, o termo de fomento poderá ser firmado conforme a vontade do gestor embasando somente a necessidade de uma comunidade? Não, o termo de fomento, veja só, se a outra parte não quiser assinar, o termo de fomento, ele não vai assinar. Então, precisa ter diálogo, precisa ter concordância das partes. então, o termo de fomento, agora é claro, cada um coloca suas condições, o município, por exemplo, pode colocar condições financeiras, o meu limite é esse, para apoiar esse projeto. O outro lado, pode também analisar, e falar assim, fica inviável, para mim, executar dessa forma esse projeto aqui para a prefeitura. Então, precisa haver diálogo, certo? Se não houver diálogo, ou um lado, ou o outro, pode dizer, então, dessa forma, não vou construir essa parceria. Então, estabelecido o diálogo, estabelecido o consenso, é aquilo que vai ser colocado no termo de fomento. Existe um instrumento, que é, eu até coloquei aí, mas não, necessariamente não, não trabalhamos, que é a manifestação do interesse público. É você construir um mecanismo, onde todas as instituições da cidade, podem, durante um prazo, por exemplo, mês de março, apresentar seus projetos. E aí, o município, ele recebe todos aqueles projetos, e ele vai passar para casa da secretaria, então, se tem interesse naqueles projetos. E a própria lei diz que, recepcionando esses projetos, não quer dizer que o município vai realizar, mas ele está absorvendo os projetos, e ele vai ficar dentro da capacidade financeira, da capacidade operacional do município, quais os projetos que ele vai fomentar, ele vai incentivar. Então, na construção, nesse momento que ele vai fomentar, ele vai dar as condições. Olha, achei bacana o teu projeto, entretanto, algumas coisas é que eu não posso te ajudar. Ah, no teu projeto tem lá uma especialização na Disney. Não tem condições de fazer isso, não vai fazer. Então, o município não vai colocar isso nas cláusulas do termo de fomento. Então, precisa do diálogo e precisa construir aquilo que vai ao interesse, vai de encontro, não, ao encontro do interesse público. Bacana, a gente tem uma pergunta aqui do Antônio Saulo de Jacareí e ele faz 10 mil perguntas em uma. Vamos lá, eu acho que a gente pode... Muito bom, bem formulado, né? Bem formulado. Sim. Na verdade, ele quer sugestões de como tratar com as aulas suspensas diversos temas. Então, o primeiro tema é o pessoal da limpeza das unidades escolares. O segundo tema é a viação rural, constando cláusula contratual de que em situações não previstas é só o pagamento de custo fixo e não do variável, quilômetro rodado em cada rota e o custo fixo da merenda não servida. Então, acho que a gente pode começar com o pessoal da limpeza das unidades escolares. Como tratar esse assunto com as aulas suspensas? Para além, né? Para além da temática aqui. Vamos lá. Para além. Ele quer entender, né? Para que você tenha uma resposta boa, você precisa compreender a pergunta, entender direito a profissional e você acaba respondendo aquilo que não é aquilo que o gestor está interessado. Eu estou entendendo aqui que ele são três áreas. Alimentação escolar, transporte escolar e limpeza das escolas públicas. O que eu estou entendendo aqui é uma questão da parceria, né? Será que ele está pensando assim, eu tenho uma parceria e eu quero mudar o cronograma de trabalho e eu queria garantir, certo? Um transporte mínimo, né? Eu queria garantir a limpeza mínima e alimentação mínima. Será que é isso que ele está perguntando? E eu posso, então, estabelecer contratos específicos para isso? O que não deu para entender é se ele está tratando, e, Saulo, se você puder complementar aqui, se você está tratando na relação com as instituições, com as instituições da sociedade civil ou serviços diretos contratados pelo município. isso que não deu para entender, acho que era importante se o Saulo puder fazer uma complementação na pergunta dele aqui para a gente poder entender porque são questões diferentes, né, doutor Luciano? Eu sugiro que a gente vá na próxima, pedimos aí ao Saulo, a contrata licitações, ele não está falando de situações com instituições da organização civil, ele está tratando de contratação direta, acho que é dessas questões. Veja só, Saulo, você pode sim fazer todas as alterações para você entender um momento desse, você pode estipular, porque imagina, uma empresa, ela abriu mão, talvez, de um contrato de transporte que ela estava fechando com uma empresa lá, ela abriu mão para fazer a proposta na sua licitação, ganhou a licitação e agora você vai suspender o pagamento porque você não está utilizando o transporte escolar. Então, é uma situação, tem um caso fortuito, uma força maior que te impõe você tomar uma, fazer uma escolha, tomar uma atitude. Entretanto, essa empresa, ela tem algumas seguranças que precisam ser garantidas, o Estado não pode se eximir totalmente, completamente daquilo que foi acordado com a empresa. Então, há necessidade de um diálogo, há necessidade de você estipular alguma coisa, um aditivo de reequilíbrio econômico-financeiro deste contrato, certo? Então, ele precisa colocar as situações dele, vocês precisam analisar e tentar, num acordo, ter algo básico que possa garantir uma atividade. Eu tenho visto aí o que está acontecendo nesse momento de suspensão para tudo que é lado. Suspende, suspende, suspende o contrato, certo? Entretanto, eu acho que o poder público, aí como jurista, ele precisa atentar para aquilo que está por trás de um contrato. Está um compromisso de uma empresa com o poder público e que abriu mão de outras escolhas para poder atender o poder público. Então, aí precisa-se construir possibilidades e verificar se essas possibilidades estão se enquadrando em legalidade, em pessoalidade. Se você vai fazer isso, você tem que tentar verificar o que você vai fazer com todos os outros também. Porque é conhecido, dono da empresa de transporte, enfim. Não, precisa ter o caráter da impessoalidade, da moralidade, da publicidade. Isso aí é possível sim fazer um atitivo reorganizando essa questão financeira. limpeza das escolas também. Você precisa garantir um mínimo também, até da manutenção desse prédio, a poeira, chuva, entupimento, calha, enfim. Você precisa garantir condições mínimas de limpeza. E você precisa também garantir questões mínimas da alimentação escolar, principalmente naquele assunto que nós falamos do início, das famílias que têm a alimentação escolar como a principal alimentação das crianças, principalmente famílias em situação de vulnerabilidade, que eu tenho visto em muitos municípios que estão já realizando essa entrega direta da merenda escolar para essas famílias cadastradas nos programas sociais. Então, acho que se são contratos citatórios é possível sim estabelecer um reequilíbrio de condições das cláusulas contratuais. Tá certo. Luciano, vou pedir aqui licença para fazer a última pergunta, pedir para a Ana Clara soltar para a gente a próxima pergunta. Enfim, a gente quer saber um pouquinho mais aí de vocês. Ana, se conseguir lançar? Enquanto isso, acho que eu vou fazendo a próxima pergunta também, que é da Adriana. A Adriana, ela diz assim, Adriana de Limeira. Em nosso termo de colaboração, há ações relacionadas à educação especial, avaliação psicológica e suporte terapêutico. Neste termo, o pagamento está vinculado à realização desses serviços mensalmente, vinculado ao número de alunos atendidos. Considerando que as entidades não estão realizando tais serviços, como realizar o pagamento? É complicado. No cronograma está previsto atendimento de um quantitativo de alunos por mês durante o ano. Só posso realizar o pagamento após o estabelecimento de um aditivo, reformulando o plano de trabalho? Eu acho que enquanto o Luciano peça, eu peço para vocês responderem essa pergunta sobre os contratos. Se você participou de outros webinars diários do PVE e se você já tiver participado, se você já colocou em prática alguma ação baseada no que a gente colocou aqui, no que você aprendeu das sessões passadas. Enquanto vocês respondem, o Luciano e o Carlos pensam na resposta da Adriana. Eu aproveito para emendar a pergunta dela, Luciano, a pergunta da Adriana é muito interessante, muito bem formulada, é um problema difícil de solução. Agora, é possível neste caso mudar o plano de trabalho que tem como origem o chamamento público realizado lá atrás que caracterizava a realização do serviço nesse formato? Porque aqui precisaríamos alterar o plano de trabalho. Aí, ao alterar o plano de trabalho descaracteriza todo o processo? Eu vou responder como se eu fosse gestor. Nada melhor de a gente pensar assim, se eu estivesse na pele do nosso secretário, da nossa secretária de educação, o que eu faria, o que eu escolheria? Então, realmente, é algo complexo. E não é algo que se normalmente faria, porque você tem que tomar esse cuidado de fazer grandes alterações que posso implicar no objeto principal. Mas o objeto principal era o atendimento às crianças. E para esse atendimento, você deslocou uma instituição que praticamente só faz isso. Não tem outras atividades, por exemplo, de uma pai que não seja atendimento às crianças. e a maioria das apais que eu vejo a fonte de renda dela para o funcionamento é baseada nessas parcerias com o poder público. Em raras exceções, algumas apais têm uma entrada financeira significativa de outros projetos, de doações e outros financiamentos. Mas, basicamente, é essa parceria. O que eu faria? Como é uma situação inédita, inédita, provocada a nível nacional, então, me dá condições de eu usar a força maior na minha decisão. Então, eu chamaria e refaria esse plano de atendimento colocando esses argumentos, pediria que a instituição me colocasse a situação dela, não sou eu que tenho que gerar essa demanda, mas é eles que têm que demonstrar esse problema, as demandas que surgiram dessa suspensão. precisam pagar a merendeira, precisam pagar a professora, precisam manter condições mínimas de água, de luz ali da instituição. Então, eu acho que uma reorganização seria permitida neste momento e eu faria isso, pediria para a instituição colocar as situações que eles têm que são necessárias e que abalaria a instituição neste momento. então, eu manteria esses valores mínimos readequando o cronograma tanto de trabalho quanto o cronograma financeiro dentro de uma realidade e de forma excepcional. Mas, mesmo sendo excepcional, eu daria, colocaria toda a fundamentação jurídica no sentido da excepcionalidade, chamo o jurídico, me procuro a questão da excepcionalidade, procuro a questão dos atos do caso fortuito, da força maior, enfim, aí, fundamentando tudo isso, eu manteria, faria essa reorganização de pagamentos e faria também a, faria, mas tudo com fundamentação jurídica para me dar segurança futura quando eu for questionado sobre isso, eu poderia ter todas as minhas justificativas plausíveis, para apresentar nessa prestação de contas. Legal. A Denise Macena, de Juiz de Fora, de Minas Gerais, Denise, muito obrigada pela participação, você está sempre com a gente aqui, muito obrigada. Ela diz o seguinte, estas organizações da sociedade civil poderão se cadastrar para ter seus prestadores de serviço com direito ao benefício emergencial de preservação do emprego e de renda na hipótese de suspensão temporária ou contrato de trabalho? Ela está falando da medida provisória 936 agora de 2020. Essa informação eu não tenho, não tenho agora, posso, se deixar o meu e-mail, posso pesquisar. Mas a princípio se ela tem vínculo formal, sim. A princípio. Veja só, confesso para vocês que eu não li essa medida provisória. Então, fico a imaginar pelo aquilo que eu ouço que a medida provisória é para auxiliar essa questão de suspensão de contratos. Se houver a suspensão de contratos, está aí o Poder Público Federal criando um paliativo para poder atender essa demanda de suspensão de contratos e tal. Então, imagino eu que o Poder Municipal e o Poder Estadual também podem estabelecer, aí sim, dentro de uma situação contratual, dentro desse termo de colaboração, essa situação para você garantir que daqui dois meses, não sabemos, daqui um mês, aquele profissional vai estar disponível. Porque imagina só, você cessa os pagamentos para essas instituições e daqui um mês voltam as aulas e não tem mais profissional lá, porque foi todo mundo embora, porque todo mundo foi demitido. Então, que garantia eu, como Poder Público, posso dar para que a redução dos danos possa ser estabelecida? Eu quero reduzir danos, com segurança jurídica, mas reduzir danos. Agora, com certeza, o profissional que está lá, se foi suspenso o contrato dele pela APAI, pela entidade parceira, ele tem todos os direitos que qualquer cidadão brasileiro está tendo a partir dessas decisões do governo federal. Está certo, Luciano. Carlos, você quer fazer algum adendo? Não, eu acho importante a gente observar que os planos de trabalho precisam ser respeitados. Eventualmente, em sendo possível uma ação como essa e a pessoa acessar o benefício disponibilizado pelo governo federal, ele só poderá ser concretizado se houver o vínculo formado, o registro, o contrato de trabalho estabelecido. E aí, se a pessoa não consegue acessar, gera um problema para o poder público, não é o caso que se apresenta aqui, evidente, não é isso, mas estamos aqui fazendo uma simulação, uma ponderação. Imagina que, em sendo possível, a pessoa vai acessar e não pode acessar porque não houve o vínculo formalizado entre essa pessoa que trabalha lá e a instituição. Só que, no momento da avaliação e da verificação do plano de trabalho, isso é um ponto que deveria ser verificado. Aí vai causar uma insegurança jurídica para a continuidade desse plano de trabalho. Não é, Luciano? Vou poder botar uma lenha na fogueira aqui. Imagine só o Ministério Público te chamando dizendo que houve duplicidade de pagamento. O município garantia, pagava, porque não é o município que paga, ele repassa o dinheiro para a instituição. Mas até explicar, a instituição está lá pagando uma pessoa e não só esse benefício, vamos supor seguro-desemprego. Esses dias atrás houve uma situação dessa. Estava lá recebendo seguro-desemprego e estava recebendo também do município. Então, isso pode gerar o que precisa garantir. Lá naquele monitoramento é verificar se toda a parte de regularização desses funcionários da instituição estão de acordo com aquilo que está estabelecido em lei. Então, eu lembro que eu sugeri a uma cidade que tivesse na equipe de monitoramento pessoas qualificadas para verificar o livro ponto lá, o livro de registro, aliás, da APAI para verificar se todo mundo estava contratado ou os contratos de prestação de serviços que a APAI tem para que o município não possa ser colocado como solidário em uma ação trabalhista, em uma eventual ação trabalhista. E aí, nesse quesito também, olha, nós vamos estabelecer uma reorganização do nosso cronograma financeiro para manter, por exemplo, os pagamentos desses profissionais por um mês, por dois meses, aquilo que vocês estabelecerem, porque logo mais vai voltar à atividade normal e nós precisamos que esses profissionais continuem, não possam interromper o serviço público, que é até um princípio constitucional também de não interrupção do serviço público. Então, eu coloco isso em algumas defesas de alguns gestores que de vez em quando sou convidado a defendê-los. O gestor fez isso porque não podia interromper a atividade pública, ele tem que achar uma solução. E foi a solução que ele se achou que não podia interromper a atividade ou o serviço público. Essencial, e educação é essencial, principalmente a básica. Então, essa cautela tem que ter. Aí não faz parte nem do momento atual, do momento constante de avaliação, de monitoramento do plano de trabalho, como o professor Carlos bem colocou. Mas, nesse momento, se caso há um comprometimento, uma readequação para manter esses pagamentos, precisa se verificar. Precisa se manter o monitoramento se esses profissionais não estão se beneficiando de outras. Vamos supor que fosse contrato assinado, carteira de trabalho e, de repente, esse profissional está recebendo lá fora um outro tipo de benefício. Então, isso tem que atentar e o próprio presidente da instituição. Eu quero deixar aqui para marcar para vocês que, algum tempo atrás, eu fui chamado numa cidade porque a PAI decidiu não assinar o termo de colaboração. E já tinha recebido R$ 80 mil. O presidente da PAI foi lá, pegou os R$ 80 mil e colocou no cofre, emitiu uma DAN, documento de arrecadação municipal, e depositou de volta porque ele falou eu não quero problema. Eu quero receber o recurso, mas dentro da lei. Quando ele viu que nenhum município estava utilizando a lei, ele falou eu vou responder por isso lá na frente. Certo? E é o empresário da cidade e ele foi lá catou os R$ 80 mil que a prefeitura colocou nos cofres da entidade, devolveu e falou eu só quero dinheiro dentro da lei. Da forma legal. Alguém tinha orientado ele que a forma que o município tinha colocado para ele poderia gerar problema para o secretário de educação, para o prefeito e para ele no futuro. Ele falou eu não quero esse problema. Certo? Se for para fazer tem que fazer bem feito. Dentro da lei. Com certeza. Com certeza, Luciano. Eu acho que a gente já está chegando ao fim da nossa videoconferência. Queria agradecer demais, Luciano, na sua participação. Seu conhecimento realmente é muito amplo com relação a todas essas questões jurídicas e técnicas. Carlos, muito obrigada pela sua participação também. E queria aproveitar, Carlos, para pedir para você falar um pouquinho sobre a videoconferência de amanhã. Se você puder comentar um pouco sobre o nosso convidado de amanhã. Então, atendendo aos pedidos que foram ao longo das nossas videoconferências colocadas aqui, a direção, a coordenação do PVE convidou o presidente da Undime Nacional, o professor Luiz Miguel, e ele estará amanhã participando conosco da videoconferência. O professor Luiz Miguel vai colocar todas as questões relacionadas neste momento de importância, de maior relevância para a Undime e vai também responder a todas as perguntas que forem formuladas. Como a gente imagina, Carol, que vai ter muita pergunta, então já era legal que todo mundo pudesse ir pensando e amanhã pudesse já ir colocando as perguntas. Mas ele vem trazer uma série de informações atualizadas em relação ao Ministério da Educação e ao FNDE também e vai ser um dia bastante legal a nossa videoconferência de amanhã, Carol. Bacana. Também coloquei aqui no nosso chat o link para vocês votarem, por favor, sobre os temas que vocês mais gostariam de ver aqui nas nossas videoconferências. Na verdade, a gente aqui pelo Zoom não tem condições de colocar perguntas abertas, então a gente criou um Google Formulário e gostaria de pedir para vocês acessarem aqui o Google Formulário dizendo quais temas vocês gostariam de saber mais, assim a gente consegue trazer especialistas para falar sobre esses assuntos. Luciano, mais uma vez muito obrigada, para a gente é um prazer enorme ter você aqui, é um tema muito esclarecedor, muitas dúvidas, muitas questões e quem sabe a gente também recebe você uma próxima vez, estamos abertos aqui para resolver todas essas questões legais de contratos e de educação infantil especial. Ok, Carolina, muito obrigado, foi um prazer. Professor Carlos, obrigado pelo convite, parabéns à parceria pela valorização da educação, iniciativa do Instituto Votarantim, é por aí, nós vamos logo sair dessa situação, um país melhor, vamos continuar investindo em educação, continuar construindo educação da melhor forma possível. Grande abraço a todos vocês. Muito obrigada, grande abraço a todas e a todos, Luciano, Carlos, e até amanhã com o presidente da ONGIM nacional, Luiz Miguel Garcia. Obrigada. Tchau, tchau gente, até amanhã. Tchau, tchau.